Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Transporte por aplicativo é aprovado na Câmara Federal. Aplicativo vai ajudar a apontar irregularidades ou situações de ambientes de trabalho inseguro. Em março, o Pará terá chuvas acima da média. Estudantes já podem se credenciar para meia passagem aqui em Belém. O Pará perde em janeiro 4 mil vagas no mercado de trabalho formal. Dispositivos móveis estão prejudicando a visão de crianças e adolescentes. Seis casos suspeitos de febre amarela no Pará. E o acervo do escritor Marajoara Dalsí de Jurandir será transferido para a capital paraense. Hoje é segunda-feira, 5 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do transporte por aplicativo. Na última semana foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais o projeto de regulamentação dos aplicativos de transportes de passageiros. Agora o projeto segue para a sanção presidencial. A proposta enviada para a sanção presidencial propõe algumas mudanças para o serviço de aplicativos de transporte de passageiros. É bom que sempre se faça essa regularização, até para evitar que, por exemplo, os taxistas, a gente viu isso em todo o Brasil, têm se revoltado contra motorista de Uber, por exemplo, agredido, quebrado o veículo, porque seria, teoricamente, uma concorrência desleal. Isso acaba com a regulamentação porque, a partir de agora, o serviço vai estar regularizado. Isso é bom também porque impõe uma série de coisas benéficas para o consumidor. Exigibilidade de que a pessoa não tenha antecedentes criminais. Dizer quantos anos o carro tem que ter no máximo de uso para evitar de se andar com carros inseguros e até desconfortáveis em razão da idade. Pagamento de impostos por esses aplicativos, ou para essas pessoas que prestam esses serviços, uma série de benefícios, sem dúvida. O projeto aprovado não exige que os carros tenham placa vermelha, que é concedida pelo poder público. Por outro lado, caberá aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar esses serviços. A ideia de regra, inclusive, que está sendo proposta aqui em Belém, é a regulamentação municipal da utilização desse tipo de serviço. Não só de Uber, mas de outros aplicativos também que prestam esse serviço. E não há, pelo que eu vi no projeto, nada que indique que tenha que usar a placa vermelha, porque é de táxi. A placa vermelha é de táxi, efetivamente. Conforme a regulamentação aprovada pela Câmara, caberá aos municípios e ao Distrito Federal a cobrança de impostos e a exigência de outros requisitos, como a contratação de seguro DPVAT e que o motorista esteja escrito como contribuinte individual no INSS. Com a regulamentação, o serviço oferecido aos passageiros pode sofrer reajuste. É possível que se encareça, sim, por causa dos impostos. Mas a ideia é que isso não ocorra, ou pelo menos não ocorra de uma forma tão acentuada, justamente em razão dessa concorrência. O serviço aí hoje existe e se popularizou no mundo todo por ser um serviço mais barato em relação ao tradicional táxi. E a proposta, a ideia é que isso permaneça dessa forma. E a regulamentação traz um revés também. Para os próprios taxistas, para a própria lei dos taxistas que regula a atividade taxista, tem que ser mexida, tem que ser mudada para tornar também mais atrativa para os próprios taxistas e a concorrência sempre é boa. E agora nós vamos falar sobre meio ambiente. Em Barcarena, no Nordeste do Pará, 1.600 famílias moram ao entorno de um dos maiores polos industriais do Estado, composta por empresas que processam minério e geram resíduos que contêm elementos tóxicos como chumbo, cádmio e alumínio. Há duas semanas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas do polo industrial, o que contaminou rios da região. Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas comprovaram a existência de chumbo e de alumínio em níveis acima do normal. Por se tratar de uma região com comunidades ribeirinhas, os impactos na saúde das pessoas é de risco. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal listaram 17 ocorrências de diversas empresas que afetaram o meio ambiente da região de 2000 a 2015. Depois do vazamento, a Justiça determinou que a empresa reduz a produção pela metade por causa de crimes ambientais nos últimos anos. O Ministério Público Federal abriu 44 inquéritos contra a Hidro e outras empresas do polo. A tecnologia possibilita facilitar a vida de muitas pessoas, então vamos falar de outro aplicativo gratuito que vai ajudar a apontar irregularidades ou situações de ambientes de trabalho inseguro. A parceria entre o Ministério Público do Pará e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região vai permitir envio de denúncias pelo celular. Qualquer pessoa poderá denunciar condições degradantes ou risco de acidente de trabalho online por meio do aplicativo SimVida, que é gratuito para uso de celular Android e iOS desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região. O SimVida é um aplicativo de acesso gratuito e ele serve para registrar e receber denúncias de condições de perigo na relação de trabalho, pessoas que estão expostas a acidentes de trabalho ou então em algo mais grave, também denúncias de trabalho infantil e trabalho incondicional de escravo. As situações a serem denunciadas são diversas, entre elas flagrantes de trabalho infantil ou escravo. A denúncia mais comum, inclusive, que permitiu a elaboração de uma campanha foi a de trabalho infantil nos transportes públicos de Belém. Então, a partir daí, nós fizemos uma campanha, foi feita uma campanha de conscientização das pessoas sobre esse tipo de atividade. As denúncias são analisadas por servidores do tribunal e encaminhadas aos órgãos competentes e a parceiros do programa. Esse serviço permite que a sociedade participe, tenha um papel ativo, de forma que o tribunal possa ter conhecimento das situações que ocorrem no acidente de trabalho, que expõe o trabalhador, mas também permite uma cooperação entre o tribunal e o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para que esses órgãos adotem medidas eficazes no combate à ocorrência de acidentes de trabalho. A análise das denúncias conta também com o apoio do Ministério Público do Estado, pois o aplicativo não recebia somente denúncias referentes a irregularidades no trabalho. Inicialmente, o aplicativo foi desenvolvido pelo TRT, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, dentro do trabalho seguro. Só que nós recebíamos a informação e não tínhamos como dar tratamento a ela. Não tínhamos aquela pessoa que iria lá no campo fiscalizar ou então autuar. Então, foi necessária a realização de convênios, de acordos de cooperação com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e também o Ministério Público, que são órgãos fiscalizadores, principalmente a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, fiscalizadores dessa situação. Então, a partir desse convênio é que a gente consegue ter uma solução adequada ao conflito. O novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vai divulgar o resultado da edição do primeiro semestre, hoje, para o PFIES, modalidade do programa financiada por bancos. A lista de aprovados sairá em 12 de março. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados terão entre esta terça e a quinta-feira desta semana, para fazer a complementação da inscrição no FIES Seleção. E agora nós vamos falar de clima. O mais novo boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará diz que o Estado terá chuvas acima da média. De acordo com o levantamento, até o final do mês, as chuvas devem continuar em vários municípios do Estado do Pará. O Pará deve continuar registrando enchentes em vários municípios. O destaque vai para as cidades de Marabá e Parauapebas, na região sudeste. O novo boletim da SEMAS também afirmou que as chuvas devem ficar acima do normal em grande parte da região metropolitana de Belém e o leste do arquipélago do Marajó. Segundo o órgão responsável pelo boletim, para este mês, a previsão é que os totais mensais devem superar os 500 milímetros na região metropolitana da cidade, leste do Marajó e parte da região nordeste. Nas regiões sudeste e sudoeste, esses volumes devem oscilar entre 300 milímetros. Em relação à temperatura, elas devem ficar dentro da média no aspecto geral. Em alguns períodos, haverá temperaturas máximas em até 2 graus abaixo do normal, em virtude da nebulosidade. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a terça-feira será encoberta com pancadas de chuva no fim da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus e máxima de 30. Em Caçanhal, no Pará, o dia também será encoberto com muitas nuvens, porém não há previsões de chuva. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. E em Óbitos, também no estado do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura oscila entre 24 a 34 graus. Começou o credenciamento dos estabelecimentos de ensino e alunos para recebimento de meia passagem intermunicipal aqui no estado do Pará. O cadastramento prossegue até o dia 4 de maio deste ano. Marcos, o cadastro para a emissão de carteiras estudantis de meia passagem intermunicipal segue até o dia 4 de maio. O modelo de formulário de requerimento está disponível no site da Arcon, www.arcon.pa.gov.br ou na sala da comissão gestora de meia passagem que fica no terminal rodoviário de Belém, bairro de São Brás. Alguns documentos são necessários, como foto 3x4, CPF, RG, entre outros. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de mercado de trabalho. O Pará teve desempenho negativo no emprego em janeiro. O estado fechou o mês com menos 4 mil vagas no mercado formal. Os principais responsáveis por esse resultado foram a construção civil com menos de 2.532 postos de trabalho e o comércio com saldo negativo de 2.180 empregos. Os dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No Brasil, o saldo do mês de janeiro ficou positivo em 77.822 vagas, um aumento de 0,21% em relação ao estoque de dezembro de 2017. No Pará, o desempenho foi positivo em dois setores. Serviços, que abriu 797 vagas de emprego formal e agropecuária, que gerou 234 postos. Zero violência, 100% ternura. É o tema da campanha em defesa da infância, que está sendo realizada pela Pastoral da Criança, em parceria com instituições continentais. Em Belém, a campanha foi lançada na última sexta-feira. Ternura significa delicadeza, suavidade, gentileza, amorosidade e carinho. Para a Pastoral da Criança, ternura também é um modelo de criação ideal para os pequenos. A Pastoral da Criança, ela trabalha com a criança desde o ventre materno até os seis anos incompleto. Então, é nesse período inicial da vida, né? Na verdade, até muitas pesquisas dizem, mostram para a gente que o primeiro ano de vida é o ano mais importante do ser humano, que precisa ser bem trabalhado, que precisa essa criança receber muito carinho, muita atenção, ela precisa ser bem cuidada. E a Pastoral, ela leva isso às famílias, orienta as famílias mensalmente, nas visitas mensais que os líderes fazem. Neste ano em que a campanha da fraternidade quer ajudar a superar a violência e viver o sentimento fraterno, a Pastoral da Criança, em parceria com instituições continentais, se integra ao apelo, pedindo o fim da violência na infância. Mas é o primeiro passo que a gente está dando, é uma campanha que a gente quer continuar, porque a Pastoral da Criança, desde a sua criação, ela vem desenvolvendo várias campanhas, em especial essa campanha promovendo a paz. E esse ano veio tudo assim, porque a campanha da fraternidade também, ela nos convida, né? A trabalhar, a superar a violência, que a cada dia tem crescido no meio de nós, especialmente nas famílias, nas famílias mais pobres. A cada hora, cinco casos de violência contra crianças são registrados no país. Estatísticas da Unicef mostram que 129 casos são reportados para o Disque Denúncia por dia, como violência psicológica, física, sexual e negligência. Uma situação que deve ser ainda mais grave, se levar em consideração que a maioria dos casos não chega a ser denunciada. Mas o que pode ser considerado violência? Então, eu acredito que a agressão é tudo aquilo que desconstrói uma pessoa, né? Seja realmente agressão física, verbal, tudo aquilo que faz com que a pessoa se sinta desconstruída, vem ser uma agressão. E isso, muito provavelmente, vai trazer transtornos futuros, porque a criança vai começar a aprender que ela pode resolver conflitos com violência, desconstruindo as pessoas. O foco da campanha é a primeira infância, fase que vai até os seis anos de idade e que é crucial para a formação da personalidade. Nessa fase, a criança está se definindo no mundo, está descobrindo que posição ela vai ocupar no mundo. Então, é muito importante que nessa fase você tenha intervenções que possam construir aquela criança de maneira saudável, aprender a lidar com os conflitos de maneira saudável, porque vai ser como ela vai conduzir, provavelmente, o restante da maioria da vida. Em 2014, entrou em vigor a Lei Menino Bernardo, que proíbe o emprego de castigo físico e de tratamento cruel contra crianças. A legislação também proíbe o uso da força física que resulte em sofrimento, além de condutas que humilhem e ameacem meninos e meninas. O ideal é que você passe valores, é que você tenha realmente diálogo, porque se você não passar esse valor dentro de casa, a criança vai procurar uma referência fora de casa. E aí o risco é muito grande, você não sabe que tipo de valor ela vai agregar a ela. Então, em casa é importante esse diálogo. Eu diria que, ainda mais que a ternura, seria o amor. E muita gente confunde, às vezes, algumas punições como falta de amor, mas não a punição que funciona, seria aquela que você faz entender à criança que você precisa conquistar as coisas. O comportamento adequado, os valores que você passa, eles precisam ser delimitados por isso. A Passoral da Criança consegue atender hoje um milhão e meio de crianças no Brasil. Em parceria com outros agentes sociais da infância, a expectativa é conseguir mobilizar ações de sensibilização e combate à violência. Então, nosso foco principal primeiro é capacitar nossas lideranças, dar várias informações sobre a campanha, o que é, como promover a ternura para as crianças. E depois, a gente, claro, cada capacitação, cada encontro, cada evento que a gente for, a gente vai estar divulgando essa campanha junto às autoridades, convidando os grupos, as associações que trabalham nesse combate à violência, já também como gesto concreto da campanha da fraternidade, para tentar superar, o nosso sonho seria reduzir ou acabar com a violência, que é um sonho grande. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, dispositivos móveis estão prejudicando a visão de crianças e adolescentes. Seis casos suspeitos de febre amarela no Pará. E o acervo do escritor Marajoara Dalcídio Jurandir será transferido para a capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de tecnologia. Se de um lado os aplicativos facilitam a vida, do outro lado os cuidados ao uso frequente de dispositivos móveis que estão prejudicando a visão de crianças e adolescentes. A miopia é o problema mais comum entre os pequenos que não se desligam dos aparelhos eletrônicos. Júlia tem 8 anos e utiliza dispositivos móveis como forma de lazer. Gosto, me atrai jogos e vídeos na internet. A jornalista Lauane, mãe de Júlia, confirma o encantamento da pequena pelas funções disponíveis nos aparelhos eletrônicos. Como toda criança, hoje em dia as crianças já nascem com o smartphone na mão. Ela ganhou um tablet quando ela já tinha 5 anos e eu controlo um pouco, eu tento controlar o tempo de uso. Eu costumo dizer que a Júlia é bem menina, ela brinca muito de boneca, assiste muito a televisão. Ela assiste aos vídeos, mas é mais à noite, ela não fica direto. E isso assim eu não tenho que me preocupar quanto a isso. Mas o uso frequente pode trazer risco. Uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revela que 69% das crianças e adolescentes do Brasil, na faixa etária entre 9 e 17 anos, usam a internet mais de uma vez por dia. Os dados confirmam o crescente acesso dos brasileiros aos benefícios da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, desvendam uma nova preocupação. As ferramentas eletrônicas estão contribuindo para o aumento da miopia. Quando nós lemos ou ficamos atentos a um determinado objeto, seja a leitura de livro, seja as tablets, computadores, smartphones, nós piscamos menos. E o piscar é que dá lubrificação do olho, como também a lágrima tem o efeito de bactericida, de matar as bactérias. Então, é muita chance que o paciente tenha ardência, dor de cabeça, dor em torno dos olhos, até mesmo uma sonolência exagerada, justamente em virtude do tempo que fica na frente do objeto, sem o devido cuidado. Quem já tem problema de visão pode ter o agravamento do quadro clínico. A gente começou a perceber com dois anos. Aí, eu levei ela ao fitomologista e aí foi detectado que ela tem astigmatismo. Então, desde então, ela usa, desde os dois anos. O problema de visão pode ser a miopia, hipermetropia, astigmatismo para longe e a vista cansada para perto a partir dos seus 40 anos. Hoje em dia, com o advento da grande procura, da grande necessidade de uso de dispositivos móveis, o que nós estamos observando e alguns estudos já estão prevendo aqui, em virtude de uma maior acomodação que nós temos para perto, ao ficar vendo esses dispositivos, levaria a um aumento progressivo do globo ocular, ou seja, uma epidemia global de miopia, em torno de 2050, 2060. Para evitar mais prejuízos à visão, é necessário seguir algumas recomendações, principalmente antes de dormir. É fundamental que o paciente saiba que esses dispositivos acabam aumentando a atividade cerebral. Então, o ideal é que pelo menos 30 a uma hora antes da pessoa, daquela hora determinada da pessoa dormir, ela esqueça o dispositivo móvel. Porque senão, pode interferir até com sono, trazendo ansiedade, insônia. O fato de ficar no escuro com aquele dispositivo também é errado, porque pode ser que vá trazer mais danos para o paciente. Sempre tem que ter a iluminação adequada, mas não esquecer, procurar o oftalmologista ao primeiro sinal de dor de cabeça, desconforto, independente da faixa etária. E agora vamos falar de saúde. O mais novo levantamento epidemiológico do Ministério da Saúde aponta que aqui no Estado do Pará possui seis casos suspeitos de febre amarela. Em todo o período de monitoramento, 27 casos foram notificados em todo o Estado. 21 deles foram descartados. O período de monitoramento foi entre julho de 2017 a fevereiro de 2018. Em todo o país, com base nas informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, foram confirmados 723 casos da doença, sendo que 237 pessoas vieram a óbito. Ao todo foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em avaliação. No ano passado, durante o mesmo período, eram 576 casos confirmados e 184 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela seguem desde o ano passado, pois a doença acontece em sua maioria no verão. E ainda falando de saúde, um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado na última semana, mostrou que a média de bebês nascidos de mães adolescentes apresentou crescimento na América Latina. No Brasil, a média ficou acima do esperado. O Brasil tem mais de 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas de 15 a 19 anos. Segundo o relatório da OMS, o índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada em 65 no mundo. A média é de 46 nascimentos a cada mil. O Brasil tem mais de 68 nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas de 15 a 19 anos. Segundo o relatório da OMS, o índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada em 65,5. No mundo, a média é de 46 nascimentos a cada mil. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, o índice é de 22,3 nascimentos a cada mil adolescentes da mesma idade. O documento também indica que, apesar de a fecundidade total na América Latina ter diminuído nos últimos 30 anos, o mesmo ritmo não foi observado nas gestações de adolescentes. A taxa total de fecundidade na América e no Caribe caiu de 3,95 nascimentos por mulheres no período de 80 a 85, para 2,15 nascimentos por mulheres em 2010 a 2015. A taxa de adolescentes grávidas no Brasil teve diminuição nos últimos 10 anos, mas ainda está aquém da taxa de outros países na América Latina, como o Chile e a Argentina. A Prefeitura de Belém vai reinstalar os radares da Avenida Almirante Barroso em pontos onde já haviam os equipamentos, porém precisaram de ser retirados para as obras de construção das estações do BRT. Marcos, as estruturas já começaram a ser instaladas, mas ainda não há prazo para que comecem a funcionar. Os radares voltam para a esquina da Avenida Júlio César, da Tavares Basto e a esquina da Travessa Lomas Valentinas. Augusto Montenegro também receberá fiscalização eletrônica no perímetro que corresponde à Rua da Marinha até a Avenida Transcoqueiro. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Belém recebeu neste final de semana a conferência regional do Festival Road Sec, evento que reúne hackers, estudantes e profissionais da tecnologia de toda a região norte. Eles se dedicam a conhecer e modificar os aspectos mais internos de programas e redes de computadores. Os hackers são profissionais da computação cada vez mais necessários para o avanço da tecnologia e é preciso desmitificar a imagem construída em cima da profissão. Normalmente são dois significados mais comuns. A gente usa hackers mais popularmente para gente especializada em segurança de sistemas e também é muito usado para desenvolvedores, principalmente quando os desenvolvedores são no nível gênio. A gente aqui acaba fazendo um pouco mais orientado para a segurança da informação. Basicamente hoje as empresas procuram esses profissionais que têm conhecimento a respeito de falhas do sistema para contratá-los, para que eles possam identificar essas falhas e corrigir antes que essas falhas possam ser, por exemplo, exploradas por criminosos. Mergulhando na cultura hack, o Road Sec é um festival de tecnologia. Reúne profissionais de todo o Brasil na discussão das novidades do segmento. Na conferência regional em Belém, palestrantes internacionais... Oficinas de capacitação e troca de ideias. Foi muito bom poder participar de um evento desse porque havia profissionais daqui do Pará da área que eu não conhecia. Professores e voluntários também que já trabalhavam nessa área e que me inspiraram muito. O evento foi criado em 2014, foi o primeiro ano, e ele foi criado com três propósitos principais. Primeiro, desmistificar um pouco a cultura hacker e trazer todas as vertentes possíveis para dentro de um mesmo espaço. Aproximar também setores que são diferentes, que é o corporativo, as faculdades com os estudantes e o corpo acadêmico e as comunidades de tecnologia também. E criar um evento que fosse verdadeiramente nacional. E aí não teria como ser verdadeiramente nacional sem passar pela região norte. A gente já fez algumas edições em Manaus e agora é o segundo ano que a gente está vindo para Belém. Tem espaço também para a exposição de projetos locais. Estes estudantes da Universidade Federal do Pará trouxeram para a conferência o projeto Miritrônica, que mistura a tradição dos brinquedos de Miriti com a tecnologia e automação. A ideia é usar o Miriti para fazer brinquedos e reviver a cultura que normalmente só está aqui durante o período do sírio, que as pessoas passam com as casinhas, os barcos. Aí a gente teve a ideia de fazer coisas que se movessem, que as pessoas pudessem interagir, para mostrar que o Miriti também pode ser utilizado como um brinquedo tecnológico. Um dos pontos altos é o Haka Flag, campeonato de Hacking que revela o representante da região norte no festival nacional que ocorre em novembro, em São Paulo. O campeonato basicamente é uma plataforma online, um ambiente controlado, onde os participantes, eles tanto avaliam o conhecimento deles em algumas questões bem de base, introdutórias, muita gente joga só para estudar, ou então tentativas mesmo de invadir sistemas reais dentro desse laboratório. Então, à medida que as pessoas vão resolvendo esses desafios, elas acumulam pontos. Kelvin foi o vencedor regional que representou o norte no festival do ano passado. Foi uma experiência muito boa lá, principalmente a parte de network, tu conhece pessoas novas e tu vê que tu ainda está engatinhando ainda para o mundo que é muito vasto nessa área de segurança. Ele atua na área da tecnologia do serviço militar e conta que o trabalho do Hacker é importante, inclusive, para a segurança do país. Bom, o Hacker para a segurança é importante, vamos supor, realmente para fazer a segurança, no caso. Tipo, na parte agente, que somos os hackers éticos, que é muito mais fácil tu invadir, quebrar alguma coisa, do que tu chegar lá e proteger. Então, o nosso time é muito mais trabalho do que o cara que vem só para destruir ou invadir. Quem não pôde participar do Hacker Flag Regional no sábado, poderá disputar o campeonato em plataforma online. Quem estiver vendo agora e não teve oportunidade de participar aqui fisicamente, uma novidade importante esse ano é que também o campeonato vai rolar online o ano inteiro. Então, mesmo quem perdeu a oportunidade aqui pode tentar disputar a vaga dessa posição, dessa disputa remota que a gente chama. E lá em São Paulo, o ganhador da final vai ganhar a passagem, estadia, com tudo pago para ir para a DEF, com a maior conferência do mundo em Las Vegas. Um dos maiores escritores do século XX terá seu acervo trazido para Belém. A capital paraense vai receber o acervo do escritor D'Auxílio Jurandir. São diversos documentos que serão enviados do Rio de Janeiro à capital paraense. Uma cerimônia marcou o momento de assinatura do termo de sessão de empréstimos do acervo de D'Auxílio Jurandir ao Memorial do Livro Moronguetá e Fórum Land da Universidade Federal do Pará na última sexta-feira em Belém. Trata-se de um momento histórico para nós, porque todos os que pesquisam D'Auxílio precisavam se deslocar até o Rio de Janeiro. E a partir de agora, depois que esse material chegar, for organizado, higienizado, sistematizado, esses pesquisadores terão acesso a este material aqui no Fórum Land, o projeto Moronguetá. O escritor D'Auxílio Jurandir é considerado o maior romancista paraense do século XX. As obras dele possuem características que enaltecem a região amazônica. O modernismo brasileiro, o século XX, ele não pode ser representado no que diz respeito à Amazônia sem a literatura de D'Auxílio Jurandir. Ele, de fato, é o escritor, o romancista mais importante que retrata a Amazônia no Brasil, e ele traz toda a marca da cultura marajoara, da cultura belémense nos seus livros. Então é um grande escritor, é um homem fabuloso, um internacionalista, que precisa ser estudado cada vez mais, embora já haja alguns estudos, muitos, sobre D'Auxílio, precisamos estudar mais este grande escritor. Ao chegar à capital paraense, o conjunto documental do autor marajoara deve permanecer no Fórum Land, situado na rua Siqueira Mendes, bairro da Cidade Velha. Ele deve chegar ainda este ano, nós estamos hoje formalizando esse contrato de sessão, e por enquanto vai ficar abrigado aqui. No futuro, ele vai para um prédio próprio, que é o Memorial do Livro, que é ali na ladeira do castelo, atrás do Museu de Arte Sacra, no antigo Colégio dos Jesuítas. O ato tem grande significado para os estudiosos da região amazônica e para a cultura paraense. A despeito do D'Auxílio ser um nome da literatura nacional, um grande nome do século XX, o maior interesse dos seus estudiosos está aqui, justamente pelo fato de que ele era paraense, de que ele viveu em Belém e que os seus romances, a série dos dez romances, chamado Ciclo do Extremo Norte, acontecerem, esterem em palco em Belém. Então, isso desperta grande interesse por parte dos pesquisadores de literatura, de história do Pará, de história de Belém, de análise de costumes e assim por diante. E parabéns aos professores Paulo Nunes e Flávio Nassar e toda a equipe, que trouxeram a memória do escritor paraense D'Auxílio Jurandir aqui para a capital paraense. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho